Salve, salve galera! Pedro Calista Oficial, bora pedalar! Galerinha, estou aqui na rua Conselheiro Furtado, parei ali para comprar um açaí e agora vamos continuar mais um pedal aqui, mais um vídeo aqui para vocês na rua Conselheiro Furtado aqui no bairro da Liberdade, essa rua ela sai aqui da praça João Mendes, na Sé e vai até, passa aqui pela Liberdade, vai até o bairro da Climação Galera, eu quero convidar todos vocês a assistir o vídeo até o final, curtir, comentar e compartilhar você que ligou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e bora tirar o perivelo com o pedrão aqui pelas ruas de São Paulo, sejam todos bem-vindos e bora! Galera, deixa aí nos comentários, eu acho muito estranho e muito perigoso uma ciclovia no canteiro central do jeito que está aqui agora então, acho perigoso, eu prefiro a ciclovia na lateral da via, né? por exemplo, eu estou indo aqui, a mão direita tem que ser lá na lateral e a outra do outro lado, mas se fizer no canteiro central, eu acho muito perigoso a ciclovia assim, no meio, no canteiro central tem lugar que tem canteiro, tem lugar aqui que não tem, né? Então é um perigo mas também quando não tinha, eu pedalava por aqui, né? tem uma subidinha, né? só jogar na marcha leve e subir sem pressa, né? porque na subida é estratégia, não é velocidade tem que jogar na marcha leve e vai devagarzinho se a subida for muito inclinada, além de você subir devagarzinho você tem que ir fazendo zigue-zague, hein? como é que é uma inclinação, mas não muito alta é só jogar na marcha leve e de boa aqui no bairro da liberdade, chegando aqui na praça João Mendes para a direita aí galera, tá a rua, rua Conde de Sazeira é a rua onde você encontra produtos evangélicos, né? bíblias, livros, CDs, planos feitos para evangelismo, púlpito tudo na área gospel você encontra aqui na rua Conde de Sazeira, né? ternos, gravata, bíblia, inclusive eu quero vir aí comprar uma bíblia aí em português e espanhol de que eu vim aí vou gravar, hein? aí é só girar no pé de vela devagarinho chegando aqui na praça João Mendes tá pra esquerda a praça João Mendes pra direita aí no semáforo tá a rua Tabatinguera e eu vou fazer a convenção aqui à esquerda passar por dentro da praça e bora girar o pé de vela com o Pedrão deixa seu like aí se você conhece aqui comenta se você não conhece comente também deixa seu comentário não esquece do like aí pra você pro YouTube entender que meus vídeos tem relevância e querendo ou não galera eu tô dando informação sobre as ruas de São Paulo e talvez você já morou aqui em São Paulo tá em outro estado você vai recordar, né? e... bom deixa seus comentários aí, beleza? compartilha com alguém aí ajuda o Pedrão a trazer mais vídeos aqui inclusive eu tô precisando de um óculos aí de ciclista, hein? pra poder ajudar aí no momento não tô podendo comprar aqui eu vou atravessar Avenida Liberdade eu tô chegando aqui, galera vou atrás da Catedral da Sé aqui, os fundos da Catedral da Sé semáfora aqui demora um pouquinho, galera passa muito ônibus vindo pro Parque Conqueiro outros vindo pra pegar a Avenida São João tranquilo passa muito ônibus geralmente, galera ó, esse busão verde aqui é elétrico, hein? totalmente elétrico 100% brasileiro geralmente aqui desde sexta-feira à tarde, hein? no horário de pico aqui é... trânsito aqui é intenso hoje tá até tranquilo, né? hoje eu tô gravando numa segunda-feira tá tranquilo ó, galera quando um busão parar assim não passe na frente que é um perigo tá vendo? a princípio tava livre se fosse aqui, né? aí vinha um carro vinha moto agora sim se você mais fechou daí eu passo com com segurança, né? a ciclovia aqui passando em frente da catedral da Serra que é a lateral dela parece que o pedestre ainda não gostou, né? não, mas você pode até andar na ciclovia mas não vou aqui na ciclovia toda essas palmeiras aqui são muito altas, hein? a catedral da Serra é muito bonita essa igreja arquitetura aí, né? um show de arte esse palmeira aí, ó aqui do lado direito é o marco zero eu vou fazer a função esquerda aqui, galera passar aqui de frente no trabalho dos colegas meu em Januário de Jeová meu irmão do Januário se você estiver aí vou dar uma paradinha aqui, né? cumprimentá-los, né? ah, estão lá vou dar uma paradinha aqui continue insistindo o vídeo aí não sei não sei não sei eu cortei, é cortado, né? é, eu cortei ele a medida deles, eles falam em milícias né? 760 milímetros, eu sei 76 centímetros como o meu ombro é estreito eu estava sentindo dor no curso e aqui no suturelo aí eu eu sigo um cara lá do Rio Grande do Sul que ele é ciclista, ele faz bike fit aí eu perguntando isso aqui aí aqui eram os manetos que estavam assim, ó ah, sim os manetos estavam aqui os manetos estavam aqui os manetos ficavam de acordo com o curso, ó ele estava assim, eu pegava aqui aí estava dando dormento aqui passava de uma hora de eu pedalando e eu sentia dormento e a dor no suturelo era por causa do subidão era mais largo aí eu ferrei 5 centímetros de cada lado deixei ele com uns 66 centímetros aí eu baixei aqui e pronto o pedalo não tinha mais dor nenhum aqui eu dei 5 centímetros de cada lado ele está com 66, ele era 66 ele era bem aqui, ó aí eu pegava estava dando dor no suturelo aqui, ó e aqui era do amamaneto que estava para cima olha, com essa borrachinha é bom que fica macio é uma macio é uma macio é eu fui ontem eu fui lá da rota aí eu fui ontem lá em fui lá ontem em Taquera com ela é só na leve por causa do pneu você viu no pneu ele fica mais leve, né tem cama de aço é, fica mais leve tem cama é sem câmara é tem um líquido no dentro se furar ele tampa e se for um furo grande eu tenho um aí o o macarrão lá valeu valeu tá bom legal te falando aí, né e é isso aí galera passei aqui vai ter um papo com os colegas de Januário de Jeová e eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final obrigado aí por assistir isso e caso você esqueceu do like deixa o like aí curte, comente, compartilhe mandar um abraço para minha filha Mariana minha esposa Cida para todos os inscritos os novos inscritos você que não é inscrito mas assiste meus vídeos muito obrigado muitíssimo obrigado Deus abençoe todos vocês e aguardo vocês no próximo vídeo chegando aqui no lado de São Francisco do lado esquerdo da Faculdade de Direito de São Francisco e galera muito obrigado mesmo obrigado pelo like e te aguardo vocês no próximo vídeo valeu tchau